VUCO VUCO Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega o VUCO 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 e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega o VUCO 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 e vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega o VUCO 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 e vai embora No VUCO 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 você chega sem demora Passa a perna e vai embora e só me sem o perceber Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É VUCO 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 e vai embora Me pega Vucu 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 que não demora Me pega Vucu 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 que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega Vucu 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 que vai embora Você nunca me amou e só me queima naquela hora Me pega um vucu-vucu-vucu-vucu-vucu e vai embora No vucu-vucu só faz o que me convém Me deixou na saudade lembrando que o vai vir Você nunca amou ninguém Você nunca amou ninguém É vucu-vucu-vucu-vucu-vucu que não demora Me pega um vucu-vucu-vucu-vucu e vai embora É vucu-vucu-vucu-vucu-vucu e não demora Me pega um vucu-vucu-vucu-vucu que vai embora E aí meninos, que tal um vucu-vucu aqui ó No costado da sanfona O que que é isso menina, se tá gostando? Oi amorzinho, tô adorando Mas eu já vou indo cachorro Não vai, não vai, vai mais um pedacinho do Vucu 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 que não demora Me pega o Vucu 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 que vai embora É Vucu 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 que não demora Me pega o Vucu 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 que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega o Vucu 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 que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega o Vucu 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 que vai embora Que amá que nada, o negócio é Vucu Vucu Pião Farrapa é sucesso, garotuzinho! Pra recordar e matar saudade Ali tem um de cestauras que no calor das refregas Fousou-se sobre o cavalo Teve a pampa por escola A lança, espada, pistola E o tino para guiá-los Não sendo dono da terra Ele arancou como se fosse O senhor das seis marias E nos partejam da unizontes Redençam mil confrontes Nas épocas mais bravias E vai, estampo de estampas Mescla de roiva e carinho Bravura, abrindo caminho E a liberdade é o chamado E a liberdade é o chamado Não há juros e praticidas De contas que nem são suas Verdades galopou nuas Não pagam sendo exponiados Vai ser o dia só Lá adiante E talvez a morte Le plante No banco de um descampado Ou só que sobra-lhe a vida E as cicatrizes surtidas De um direito conquistado E do decenio Cruento Qualquer hasta o tempo E ao vento Lições pra ser retenção Quem sabe o futuro entenda Que se resolve com tendas Noutras formas de periar Quem sabe o futuro entenda Que se resolve com tendas Noutras formas de periar E vai essa cruz de estampa Mescla de roiva e carinho Bravura, abrindo caminho Que a liberdade é o chamado Que a liberdade é o chamado Em mais sucesso Baneira das missões Abra essa gaita pra tocar uma vaneira Dessas maneiras que se foca nas missões E é que tem a festa Daquela terra vermelha Sangue que corre nas veias das tradições Dessa cadência nos mandando missioneiros Ficou guardada O ego de um sapo Põe-se a lenda E o gemido Deste pole C'est terra é manso Nada enchei O tesouruguai São os acorde No pulsar Dessa querência E a convivência Vai empialando os corações Quando o gaúcho Leva o pampa Num abraço Nesse compasso Da maneira Das missões E a convivência Vai empialando os corações Quando o gaúcho Leva o pampa Num abraço Nesse compasso Da maneira Das missões Ae, gente A voz da gaita Que namora as reduções Escaramos Estarás andançados Troveiro Num replicado No sino De São Miguel É os acorde Primitivos Cervadeiros É bem por isso Que esse campo Refloresce E a luz da lua Abençoa os namorados Desta maneira Que empala E nos anima É que aplausse Primitivos Corações A paixão A voz São os acorde No pulsar Nesta querência E a convivência Vai empialando os corações Quando o gaúcho Leva o pampa Num abraço Nesse compasso Da maneira Das missões São os acorde No pulsar Desta querência E a convivência Vai empialando os corações Quando o gaúcho Leva o pampa Num abraço Nesse compasso Da maneira Das missões Obrigado, gente Larguei O quê? Peguei o trago Do meu pé Ah, não, não, assim Me associou ou não? Eu me associei Eu, meu querido Me associa Por causa da minha mulher Deixei do jogo inibida Tudo que eu tinha de ruim Descomunguei da minha vida Até uma paixão de anos Que eu tinha no chinarelo Eu larguei por causa dela Que eu tinha no chinarelo Eu me associaio A, A, M, M, da fé Associação dos maridos Mandado pelas mulheres A, A, M, M, da fé Associação dos maridos Mandado pelas mulheres Pode me mandar Pode me mandar Me manda que eu vou Eu só obedeço a você Eu só obedeço a você Meu amor E aí, vai o pau dele Nesse fogão, hein Mas o amor de brinco é bom Amorzão, cadê meu retalho? O calor desta mulher Vivo no mundo da lua Faço serviço de casa Ela pescando na rua Eu hoje tô perfumado Parece um buque de flor Ela vem de madrugada E vai querer fazer amor Até pra trocar o olho Tenho passado de tudo Ela grita, eu fico quieto Chego me fazer debudo Pisa na minha cabeça Sim, senhora, Deus te ouça Vou te dar uma com o bichinho Depois eu lavo a louça Só me cuida, meta um beijo Que hoje vamos trocar o olho Eu te dou umas pensadas Dessas ele viram os olhos Só me cuida, meta um beijo Que hoje vamos trocar o olho Eu te dou umas pensadas Dessas ele viram os olhos A, A, M, M, da fé Associação dos maridos Mandado pelas mulheres A, A, M, M, da fé Associação dos maridos Mandado pelas mulheres Sim, sim, minha paixão É você quem manda Na vida deste peão Pode me mandar Me manda que eu vou Eu só obedeço a você Meu amor Só me cuida, meta um beijo Que hoje vamos trocar o olho Eu te dou umas pensadas Dessas ele viram os olhos Só me cuida, meta um beijo Que hoje vamos trocar o olho Eu te dou umas pensadas Dessas ele viram os olhos A, A, M, M, da fé Associação dos maridos Mandado pelas mulheres Sim, sim, minha paixão É você quem manda Na vida deste peão Pode me mandar Me manda que eu vou Eu só obedeço a você Meu amor Amorzão Já vês embora Pense bem, mulher Pra depois não se entristecer Do jeito que tu gosta Sou o meio que sabe fazer A minha velha tá virada Num alhoa Me chamou de tipo a toa E não gosta mais de mim Na minha roupa A velha já meteu fogo E foi sem queixava O meu sangue E o velho deu meu timo A minha vida de tomar Eu nunca deixo Me atraco Num remejo E te levanto a pera do chão Mas nesta noite Eu vou te fazer Uma proposta Que eu tenho Que tu gosta No retorço do conselho Cuida esse velho, mulher Cuida esse velho, mulher E não me amou Cuida esse velho, mulher Cuida esse velho, mulher Que ele te adora Cuida esse velho, mulher Cuida esse velho, mulher E não me amou Cuida esse velho, mulher Cuida bem desse velho Que é no ombro dele Que tu chora Chora no ombro do velho Chora minha coisinha boa Chora no ombro do velho Que o velho te perdoa Chora no ombro do velho, chora minha coisinha boa Chora no ombro do velho, que o velho me perdoa Chora no ombro do velho Tu vai morrer de saudade, tu vai gerir nessa dor Tu vai chamar um malandro que te deu um olas de amor Tu vai lembrar do velho que te cobria de flor Pedando vinho nos peixos, chorando e fazendo amor Cuida esse velho, mulher, cuida esse velho, mulher E não me amola Cuida esse velho, mulher, cuida esse velho, mulher Ele te adora Cuida esse velho, mulher, cuida esse velho, mulher E não dão fora Cuida bem desse velho que é no ombro dele que tu chora Chora no ombro do velho, chora minha coisinha boa Chora no ombro do velho, que o velho sempre te perdoa Chora no ombro do véio, chora minha coisinha boa Chora no ombro do véio, que o véio tem perdoa